É isso aí rapaziada, vamos ver mais um vídeo aqui, certo? Vamos ver mais um vídeo mais um vídeo. Pessoal, só lembrando aí que eu estou com um canal novo, certo? Aquele canal antigo, tinha vários vídeos e eu sem querer, dele eu peguei, eu não apaguei. Esse canal eu peguei, provavelmente isso aí pode ser o vídeo, tem o vídeo. Vou fazer o vídeo, se você quiser agora eu vou falar, certo? E é isso aí. Se inscrevam aí pessoal, dá um canal de YouTube. Vamos lá. 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 Vamos lá.